Quem trabalha ou precisa transitar pela Praça Rio Branco, no centro de Teresina, por trás da Igreja Nossa Senhora do Amparo, está tendo uma desagradável surpresa. Duas espécies de abelhas, africana e italiana, estão atacando as pessoas que passam no local. Trabalhadores afirmam que as abelhas estão no local há pelo menos 25 dias. O corpo de bombeiros já foi acionado, mas nada foi resolvido. E as pessoas estão com medo. Inclusive, relatos dizem que pelo menos duas pessoas atacadas foram levadas para o HUT do bairro Redenção. A questão do trânsito das pessoas é um trânsito normal, em virtude da quantidade de abelhas, houve essas conversas paralelas, porque nós não temos a confirmação até o presente momento de nenhuma vítima delas lá na região. Mas já fizemos o agendamento, está agendado para amanhã, às 18 horas, para ser atendido tanto a parte de contenção quanto a remoção das abelhas. Lá se trata de um enxame de abelhas italianas e de um enxame de abelhas arapuás. São abelhas africanizadas. Em virtude destas queimadas e também da questão climática, muito quente, elas ficam bastante alvoroçadas. E nós estamos dando essa resposta para a sociedade a partir de amanhã. Vocês escolheram esse horário de 18h à meia-noite exatamente, porque no local, durante o dia, ou seja, amanhã e tarde, é muito movimentado e é impossível fazer esse trabalho. Positivo. As normas, tanto as normas de cursos técnicos que nós dispomos aqui na unidade, como também a questão do atendimento, para não comprometer o livre trânsito das pessoas lá na praça, nós só fazemos no horário noturno. Geralmente, começa às 18h e atendemos até por volta de 0h a 1h da manhã, dependendo da situação. Obrigada. Obrigada. Obrigada.